Eita nois, olha aqui A Fernanda, né, mandando mensagem aqui pra mim Deixa eu ver se ela me atende aqui, vamos lá Vai de coruja no ar até as 5 A bomba pode detonar E bomba ninguém pode me pegar A bomba pode detonar Uma grande Alô? Alô? Oi, Fernanda Oi, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem, boa noite Ah, boa noite Fernanda, quantos anos você tem? Eu 24 Ah, 24? Você estuda, você trabalha Eu sou dentista Ah, você é dentista? Eu sou Ah, faz umas perguntas aí pra mim Faz umas perguntas pra mim É pra cuidar dos meus dentes Meu dente tá tudo ruim, viu? Olha, nem sabia que você era dentista, nada Eu só tô ligando pra você Porque você mandou aqui De Guilson à Fernanda de São Paulo Quero que você pergunte pro Denilson Se ele aceita casar comigo E manda um beijo pro pessoal da família Palmeiras Ave Maria Óbvio Como é que ele vai namorar uma palmeirense, né? Ele é palmeirense também Ah, ele é palmeirense também? Uhum Mas, por exemplo, se você namorasse um corintiano E ele tivesse um sonho Ele falasse assim Olha, eu gostaria que você vestisse uma lingerie do Corinthians Ah, eu não ia namorar, não Ah, não Ah, aí você ia desistir Não, eu desisti Porque nem uma mulher é feliz ao ato de um corintiano Ah, entendi Entendi Você tem asco do Corinthians, né? Uhum Certo Bom, mas Ele ouve o programa? Ele tá escutando Ele tava tentando ligar Mas ele não estava conseguindo Ah, entendi Entendi Mas, vem cá Você nunca pediu isso pra ele? Não, eu nunca pedi Será que vai aceitar? Ai, meu Deus Ai, que frio na barriga, né? Que essa panza que eu tenho Que tsunami Ele é dentista também? Ele não Ele é o quê? Ele é caminhoneiro Ah, ele é caminhoneiro? É Ele não Ele, na verdade Ele trabalha com Vendendo Mas ele No caminhão, entendeu? Não Ah, mas ele vende o quê? Sofá Essas coisas? Vende Massas Massas Ah, massas Cimento Ele vive Ele vive Viajando É, mas o quê? É macarrão, é isso? Isso, essas coisas Ah, entendi Ele para na cidade Olha, tô vendendo macarrão Aí vende macarrão Ah, tá certo E ele vende bem? Você tem pai e tem mãe? Não, não tem mãe É, e você tem pai e tem mãe? Eu tenho Claro Toda vez Não, porque podia ter morrido, né? Ah, tá De repente, né? Aí, toda vez ele vem com macarrão Olha o que é o... Qual o nome da sua mãe? Longe Olha, Soletor, esse macarrão A sua mãe Ela vê essa praga de novo O macarrão Ninguém aguenta mais esse macarrão dele Não, mas tá certo Você tem o telefone dele? Tenho É, passa no WhatsApp aqui pra mim Eu vou passar Ai, ai Ele tá tentando te ligar É, então Então ele para de tentar de me ligar Porque eu vou ligar e vou fazer o clima aqui, tá? Ai, meu Deus Ele quer casar comigo, tá bom Ah, o quê? Mas você, tão jovem Você já quer casar? Claro, dizia Tá difícil Esse homem não quer nada com nada Ah, tá Daí você julga que achou um homem bom, né? Um homem bom E você já quer casar com ele, né? Isso Então, olha Me passa o telefone do senhor macarrão aqui Que eu vou ligar pra ele Passa no WhatsApp aí Enquanto isso eu vou ler Vou lendo aqui É Não desliga Só vai aí no WhatsApp e me passa Me manda mensagem Olha aqui Deixa eu ver Digo, seria ótimo se ele dissesse não ao vivo E agregar muito ao programa Tudo em nome do entretenimento É o Pedrinho Blom Blom Fica aí na miúda, né? O Elton Moura brigando com o Barrere Barrere um doente mental da madrugada Ah, que todos nós conhecemos Digo, ela que não entendeu a mensagem Digo, ela que não entendeu a mensagem Vou traduzir Ele é do sul do país, é isso? Ele é do sul do país, é isso? Nossa, e vocês namoram de tão longe assim? Ah, entendi. Se namora mais por telefone, é isso? Isso. É ali, viajando. Ah, viajando. Outro dia eu vi meu tio namorando por telefone. Ele tava batendo o pinto no telefone. Ah, depravado mesmo. Mas vamos lá, vou ligar aqui. Ah, bom, acho que ele tá com outra, viu? Olha, não chama. Eu acho que tem que pôr um nove a mais, né? Aqui o dele só tá um nove. Não foi possível. Olha, não tá dando certo não, viu, Fernanda? Vou tentar de novo. Vamos ver. Vai. Olha, quando eu tento fazer um negócio bonito no programa, vai me dar tudo errado. Ah, não, ele não atende, tá vendo? Achou. Ele ouviu a gente falando. Eu acho que ele tá metendo o outro, né? Então. O número de escadas. Ele, ele quer dizer não. Ele tá com vergonha de dizer não no ar pra te constranger, entendeu? Pra não te constranger. O cara desligou o celular, né? Deixa eu ver a cara dele aqui. Gente do céu. Não presta, viu? Já pela cara eu vi que não presta, né? Olha, desiste desse cara. Vamos lá. Salve, Diguinho. Olha lá ele, ó. Benilson por aqui. Caminhoneiro da madrugada, é. Boa noite pra rapaziada aí. Diguinho, manda um beijo pra... Um beijão pra minha... Pra minha musa... Fernanda aí. Beleza? Valeu! Lindo! Você viu que ele mandou pra minha musa, mas jamais ele tocou no casamento, né? Eu tô achando que... Eu tô achando que... Olha, eu sei... Ele é do sul do país, né? É. Jesus, em Santa Catarina, puxa vida, viu? Deve afinar o lápis. Deve afinar o lápis. Ele escreveu aqui, eu caso, mas atendeu o telefone, que é bom, ele não atendeu, né? Ele escreveu aqui muito rapidamente, eu caso, eu caso, eu caso, né? Bom, aí não deu certo, eu queria ligar, né? Eu queria ligar, mas infelizmente não deu, ele não quis atender. Mas de qualquer forma, ele escreveu aqui que casa, né? Agora você cobre ele, tá bom? Pode visitar. Você cobra e manda mensagem aqui pra gente, ó. Deu certo. Ó, não deu certo. É um vagabundo nisso, você tinha razão. Então tá bom, um beijo, viu? Tchau, 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 tchau. Tudo de bom. Mal deu tudo errado, né? Como sempre. Vamos ouvir uma música. Fala, Pedro. Ai, 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 não tem jeito de esquecer, você de mim não sai. Minha vida, se você não tem sentido, eu não aguento mais. Ai, 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 não tem jeito de esquecer, você de mim não sai. Minha vida, se você não tem sentido... Olha, 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 olha o seguinte. É, seu microfone tá fechado. Já vamos terminar aqui. E dou, eu não aguento mais. Aí, aí, ó, é sucesso. Ah, extremamente sem graça. Você de mim não sai. Minha vida, se você não tem sentido... Olha, olha o seguinte. É, seu microfone tá fechado. Já vamos terminar aqui. Aí, aí, ó, é sucesso. Ah, extremamente sem graça, né, cara? Você quer descontar o que deu errado em cima de mim? É sucesso, olha. Deu errado eu ligar pro namorado da menina. E aí, bem, 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 com sucesso. Né, deu tudo certo. É, vamos lá. Maravilhoso, viu, Pedro cantando com essa carne esponjosa no nariz. Muito bom. É, lá, pessoal, gostou. Bom dia, Diguinho. Oi, Diguinho, eu acho que esse cara é muito acasado, sabe? Ele tá dando uma de louco pra cima dela. É por isso que ele não tá atendendo o telefone. Ela fica esperta aí, viu? É, não é fácil não, cuidado, né? Ó, Diguinho, se ele não casar, é o caso, Diguinho. Se ele não casar, é o caso. Eu também sou motorista da madrugada aí, beleza? Clebão Porcado, Trelagoa, Mato Grosso do Sul, tudo de bom. Porcado? Por quê? Você carrega porco? Esse aí, o namorado dela é macarrão, né? Olá, Diguinho, bom dia. Aqui é o Anny do Espírito Santo, Cachoeira Tapimirim. Gostaria de mandar uma lua especial pro meu namorado que tá viajando e curtindo o seu programa. Obrigado. E gostaria que você mandasse a música dos Enépto e Cristiano no status. E vai especialmente pro Francis, né? O amor da minha vida. Amor, te amo muito, tá? Beijão. Mano, o Francis não é nome de sabonete, né? Nossa, que cheiroso. Vai lá. Bom, Diguinho, boa noite, bom dia. Fala pra Fernando que eu tô mais perto. Eu moro em São Paulo, hein? Adriano Nunes. Bora! Ó, ainda deu uma buzinadinha. Vai lá. Ó, Diguinho, eu caso na hora, ainda mais dentista. Ele se achou de bola. Caso, caso ontem. É, o cara falou, caso na hora, ainda mais dentista. Dentista, né? Dentista tá caro pra cacete. Então, já casa, né? Já casa. Tá certo, meu amigo. Obrigado, viu? Um abraço aí pra você. É, tudo de bom, viu? Tamo junto. O que é que eu vou indicar? Minha mãe me diz. Tá insuportável. Ah, chega, por favor. Tá bom, hein, meus cabelos. Olha os meus olhos. Tá chato, viu, não? Não, não dá. Diguinho, sabia que hoje é o seu dia, sabia, cara? Não, não tem graça, não tem graça. Não, não tem graça. Olé! Sabia que hoje é o dia mundial da diabetes, cara? É verdade. Bom, não quero saber da diabetes. Eu estou... Vou me render ao doce, né? É, eu percebi. Já se rendeu há muito tempo, né? Vou me render ao doce agora. Cada uma hora eu vou comer o doce. Depois passa mal e não sabe por quê, né? Você é minha mãe agora? Não, eu fico... Eu me preocupo com você. Você é minha mãe agora? Você quer se matar? Mamãe! Mamãe! Oi, mamãe! Fica um bife pra mim. Não, desculpa por me preocupar com você. Fica um bife pra mim, mamãe. Não, se mata, tá bom. Ahn... Vá pro inferno. Quero ver você ironizar quando estiver no hospital. Ô, Diguinha, o Bob entrepeça a música do Pedro. Ai, 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 ai. Você podia passar pra mim aí pra amanhã eu fazer um vídeo no Instagram, imagina? Já tá aí. Sucesso, hein? O Pedrão cantando aí. Eu vou fazer uma coreografia aí, ó. Vai arrebentar, hein, Pedrão. Não, nem ouse fazer isso. Já passei. Não, você não vai fazer... Cara, ô, Bob, você sabe que se você fizer isso, eu processo você, né? Não vai processar. É sob minha autorização. E a minha autorização? A voz é minha? A minha autorização, você... A voz é minha? Você gravou este fonograma e esse fonograma é do Brasil, não é seu. Quem determina o que vai sou eu, entendeu? Não, senhor. Não, senhor. Mas a voz é minha, a voz é sua por um acaso? Se a voz fosse sua, você determinava. Cala a boca, Pedro! Não me manda cala a boca, entendeu? Diguinho, bom dia. Fernando, esse cara é casado. Você é só uma marmitinha pose. É, o pessoal já começou... O pessoal das estradas já começou a aconselhar a Fernando. Olha, ele é casado. Tô tentando a discórdia, né, Diguinho? É, mas é complicado, né? Eu não vou opinar sobre isso, mas... Eu tenho certeza que ela tá aqui com isso na cabeça agora, viu? É, deve tá ligando pra ele. É, por que você não atendeu, né? Quem tiver seu relacionamento, por favor, não fale nada pro Diguinho. Ele quer acabar com os relacionamentos azios. Quem tiver um relacionamento, não fale nada pra mim. Pedro, eu já acabei com algum relacionamento seu. Ah, não. Eu tentei a começar um, você já acabou só com dois. Nesses dois meses que eu tô aqui, né? O Mike foi mais uns oito, né? É, cara, você... Olha, aliás, se você separar esse casal, você vai ficar com remorso na cabeça, viu, Diguinho? O que Deus une, Diguinho, separa. É, tô só separando os casal aí, vai lá. Caminhoneiro, fala assim, casa com ela, arruma todos os dentes, depois separa. Aí já era. É, você sabe que tem um episódio dos Simpsons que o Homer arranja um emprego de separador de casais, né? É, e você sabe que você deveria juntar os seus dentes, né? É, vamos lá, mais um. Essa Fernandinha aí pode esquecer que esse caminhoneiro aí, esse macarrão aí, tá fudida. Eu sou caminhoneiro e eu digo, esquema é na estrada, pode esquecer. Vai namorar com outro que esse daí, pode esquecer. Nossa, que cara positivo. Diguinho, o Denilson tá inconformado e não consegue falar com você, né? A Fernanda mandou aqui. Bom, Fernanda, não posso fazer nada, né? Diguinho, fala pra ela que é o caso. Robson, obrigado Robson, um abraço. Valeu, mano. E aí, Pedro, eu acho que no fundo aí o Diguinho vai ficar feliz de tá livrando essa coitada aí desse cara aí, porque realmente tá na cara que ele é cavado. Como assim, bicho? Os caras, olha, não confiam no rapaz, né? Não, Diguinho, vai ver que o rapaz estava sem sinal aí e coincidiu justamente na hora de você ligar. Aí o pessoal já manda com essas histórias aí, que isso, que aquilo, caminhoneiro é isso, aquilo, nada. Isso é uma raça de mentiroso. Não tem nada disso aí, não. Fala pra ela sossegar a cabeça dela que isso foi só uma questão de momento. Falou, é o Jack. É, realmente é proposital, né? Mais um. Esse macarrão é miojo, esse macarrão é miojo. Toma cuidado, Fernanda, toma cuidado. Nossa, que sem graça. Sem graça. E aí, Diguinho, ó, essa mina aí dentista aí, manda ela sair fora desse cara aí, véi. Os caminhoneiros é tudo trecheiro aí, véi. Pega mulher nas estradas na madrugada, pega traveco, pega viado, pega tudo que tiver nas estradas, eles pegam, véi. Olha, cuidado, já apanhar dos caminhoneiros, viu? Vai lá mais... E aí, eu vou te falar um negócio pra você, sinceramente falando agora. Nesse caso da Fernanda aí, falar pra ela, não se envolver com motorista. Não, eu sou motorista não, eu sou motorista também. Não se envolver com motorista não, que é só promessas, é igual político. Prometendo que vai buscar ela, que vai viver com ela, que vai vir morar num bairro dela, na cidade dela, na rua dela. É tudo mentira, é tudo papo furado. Um abraço, Adriano Nunes. Meu, a relação tá sendo destruída aqui, né? Boa noite, Diguinho, boa noite, Pedro. Então, vai ver que, né, ele tem outra mulher, coitada dessa aí. Ela é dentista, ela é bem estruturada, agora, queria namorar com caminhoneiro, fala pra ela procurar outro. Esse aí é casado. Pagamos disso. Aqui é a Keila de São José dos Campos. Olha, todo mundo acha que ele é casado, né? Pode não ser, né? Vamos lá. Vai namorar comigo sim, vai dormir igual nós dois não tem. Tchau, tchau. Não é problema de calouro, não. Vai dormir. A dinheiro, pô. Não, hoje tá insuportável. Não dá, não dá. Por favor, vamos aqui. É, Diguinho. Ô, Fernanda, meu amor, larga esse cara que vem lá com você, vem pra mim. É, depois disso aí, só se o cara for tonto de atender o telefone, né? Contar, viu? Os próprios Judas da categoria acabando com tudo aí, ó. Travex, só se eu vou pegar você, que é Travex, sujeito. Seu maldecente, penico de vamejar, lata de feitiço, rubaca. Olha, velha de São Fernando, eu vou lá buscar ela agora aí, ó. Aqui é a caminhoneira e... Ô, rapaz. Ah! Foi o áudio desse cara de novo. Contar, viu? Os próprios Judas da categoria acabando com tudo aí, ó. Travex, só se eu vou pegar você, que é Travex, sujeito. Seu maldecente, penico de vamejar, lata de feitiço, rubaca. Olha, velha de São Fernando, tá? Que eu vou lá buscar ela agora aí, ó. Travex, só se eu vou pegar você, que é Travex, sujeito. Seu maldecente, penico de vamejar, lata de feitiço, rubaca. Olha, velha de São Fernando, tá? Que eu vou lá buscar ela agora aí, ó. Aqui é a caminhoneira e... Ô, rapaz. Que cara é maravilhoso, meu. É, é, é. Os caras falam por experiência própria, né, cara? Esse cara tá um pouco cheirado, né, meu? Só soltar lavajado, meu, da fuça, do outro, hein, meu? Cê é louco, hein? Cara, muito bom, muito bom. Ô, Diguinho, bom dia, bom dia. Fala com essa Fernanda aí que eu caso com ela aí. Dou roupa, comida, casa lavada e três dias na semana pra ela me chifrar, ela protege com os dias. E mais áudio chegando aqui. Não, 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 não sei o que lá. É, Jessé Cândido, né, sempre é agradável, hein, com as suas mensagens. Eu tenho medo de voltar porque agora eu estou noiva, tenho medo de meu noivado acabar, né, porque vocês já acabaram com o relacionamento do Wesley, vocês já acabaram com vários relacionamentos do programa, então eu tenho medo disso. É a Cráudia, né? Sim, tá casada já, inclusive. Tá casada e tem medo de voltar a participar do programa, justamente com medo de o relacionamento acabar. Caraca, Deus doido, dá essa tranquila aí, Diguinho, o cara tá falando o que aí, meu? Que voz é essa aqui? Que louco? Logo, Pedro Blom Blom, rapaz, pra ganhar uma dentadura o povo faz qualquer coisa, né, até acaba com o noivado. E o macarrão tá certo mesmo, ele tem que sumir, desligar o telefone, pra dar um fora em rede nacional, é melhor sair no privado, viu? Tá de parabéns, grande homem. Que desgraçado, Domingo. Bom dia, Diguinho, aqui é o Luiz Ejelante. É, Diguinho, a revolta dos caminhoneiros aí, provocaram aí outros caminhoneiros, falaram mal dos caminhoneiros, que caminhoneiro é isso, é aquilo. Nem todos, Diguinho, eu já trabalhei de caminhoneiro, hoje eu tô na outra área. Mas nem todos são safados não, hein, cara. Não, o cara falou, hoje eu tô na outra área, minha mulher descobriu as quatro amantes que eu tinha. Ai, obrigado, meu, um abraço, viu? Sem seu, seu lata de feitiço. Não, o que vocês tão fazendo é cruel, viu? Ai, o lata de feitiço, foi demais. Ai, moço, ai moço, que tem medo de terminar o relacionamento, você vai ligar pro Diguinho, tá tudo certo. Diguinho, lata de feitiço, olha esse cara muito louco, né, o Paulinho, sou a prova viva que não é só caminhoneiro que pega traveco, né, o Ronaldo aqui. Tem aqui, Diguinho, essa véia nem sabe o que tá falando, Paulinho. Quanto mais eu ouço programa, mais eu me arrependo, viu? Cala a boca, Pedro, Corvo, maluco. Diguinho, por que elas usam saias tão curtas? Ahn, ela me mandou isso, não sei, cara, você tá falando de quem? Fernanda, não se desespere, por essas tranqueiras sou de São Paulo, palmeirense, e caso hoje, se você quiser. É o Hugo Reyes, hoje não está vigiando o ônibus da prefeitura, vagabundo, né? Uma briga aqui do Gato Preto. Mano, meu irmão tá com mascara, e você teria o celular de alguma dentista, né, o Adriano Corujão? Diguinho, eu indico o usual Instagram do seu filho. Ahn, ele postou uma foto com cara de psicopata, né, Rodrigo Fraga. Ahn, obrigado, viu? Diguinho, eu bêbado, Diguinho, hoje eu passe a noite todinha no banheiro, Diguinho, tô com a biarreda nada, bêbado. Obrigado, viu? Boa noite, Diguinho, boa noite, Pedro. Primeiramente, feliz aniversário, Pedro, muitos anos de vida, e ontem foi seu aniversário, que Deus abençoe você e que procura outra profissão, meu filho, por que cantar pra você não dá certo. Fica com Deus. Ahn, vou pôr aqui você, Luan Santana. Não deixa eu cantar Elton John, vai, Diguinho. Não, não. Se eu já tem sucesso gravado. Vamos tocar o que tá gravado. Não, 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 por favor, cara, não faça isso comigo, eu não mereço, por favor. Se eu fosse essa Fernanda, eu nunca mais ligava nesse programa. Obrigado. Ô, Diguinho, esse é o pior programa do rádio, cara, pelo amor de Deus. Como é que pode, cara? Ai, eu não aguento, mano. Um manda falando que tá com diarreia, o outro te manda... Um vídeo de briga de gato, cara. Que coisa ridícula esse programa. Bêbato, seu escroto. Olha o que você fala, meu. Tem gente que tá comendo. E você maltrata, colocando o Mano Walter, viu? O juramento do dedinho, né? A Fernanda, dentista, que no caso, né, tá com relacionamento de venta e poupa, né? É devido ao banho de corinja, né? Obrigado. Vai lá. Eu, Diguinho, acho melhor você nem chamar o bêbado hoje, hein, meu, pro campeonato de piadas, hein? Ela tá se cagando todinho, velho. Aí, meu, tava comendo a porra da esfirra aqui, tive que jogar a esfirra fora, meu. O cara é nojento, meu. Entra ao vivo aí falando que tá com dor de barriga, velho. Tá se cagando. Dá licença, hein, meu. Puta merda. Mano, come a esfirra. Isso não pode te impedir, pelo amor de Deus. Beba do seu nojento. Ninguém precisa saber, não. Tô com diarreia, seu porco. Tô aqui temperando feijão e tu fala um negócio desse. Eu nojo. Ah, você até tem vontade de comer, bicho nojento. Beba do seu nojento. Ninguém precisa saber, não. Tô com diarreia, seu porco. Tô aqui temperando feijão e tu fala um negócio desse. Eu nojo. Ah, você até vontade de comer, bicho nojento. Fiquei rosto de bem ligado, meu, pra ficar aí. Pra ele se defender. Não, nossa senhora. Esse aí sabe falar bem no telefone, velho. Liga pra mãe dele. A mãe dele, porra, velho. A mãe dele, porra. Cada um. Ah, não dá, né? Ai, caraca, velho. Ai, eu tô passando mal, viu? Não é possível. Pé de coriça. Salve, Diguinho. Esse cara que acabou de falar aí deve ser parente do Taz Mania, né? Só pode. André de Itacoa, louco da madrugada. É, o cara fala igual o Taz. Não, 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 não. É, partindo do pressuposto que com o passar dos anos a gente vai ficando mais velho, né? Esse ano aqui, a partir do ano que vem, será ano passado. Ah, puta merda, não dá, bicho, ó. Sério, não. Mas ele tá correto na analogia dele. Não, bicho, mas olha, no gado. Tá desânimo. Vem, vem, vem pra band, vem. Que hoje a rádio tá estralando. Daquele jeito, só as lendas. Diguinho e Pedro, imitador. Só as lendas. Nossa senhora, olha aí, gente, tá vendo? Isso é a maconha, né? Olha como deixa você passando vexame na madrugada. Fala, Diguinho, beleza? Davi da Zona Sul. Aí, Diguinho, ainda insisto em você colocar o sucesso aí do bigorne aí que eu mandei pra você. Isso é. Cara, me ajuda a fazer ele passar vergonha, por favor, Diguinho. Eu tinha um passarinho lindo Todo dia ele canta pra me acordar O seu canta tão bonito Alegre Não põe mais o bigorne no ar, hein, Pedro. Por quê? Tá demais, cara. Não põe mais, não quero ele no ar, não. Toca mais Pedro aí, Diguinho. Diguinho, vou terminar com esse menino. Arrumei todos os dentes dele antes de viajar E agora ele não quer casar comigo, a Fernanda Olha aí, Diguinho, ele tem que te ligar 65 vezes, né? Tá desesperado. Não, isso aí é invencionista desse mundo dele, viu? Invencionista. O cara tá inventando, né? Ele viu que a coisa tá preta Daí ele começa Ah, não, vou ligar lá pra disfarçar Não quis atender Não quis atender Vamos pelo caminho da verdade Diguinho, o Denilson disse que não escuta os áudios dele Ah, eu também sou da Zona Norte Ah, tá bom Ah, a Fernanda, né, mandando aqui Ah, pra gente, olha Esse noivado já era, hein, Pedro E, Diguinho, você conseguiu destruir mais um relacionamento, hein, cara É, esse noivado aí não vai Não vai Não vai pra frente, não Pode ter sido algo positivo Vai que ele era um canalha mesmo, né? Vem de Positivo, um exame de HIV Vai lá, banho de guru já Ô, Diguinho, toca um Um sertaneiro Migona tá proibido de falar E acho que a moça ficou Na guarda com ele, viu?